Nossa equipe inclusive flagrou locais assim, cheios, abarrotados de problema. Veja só. Wagner, nós estamos aqui na Rua Aparecida dos Portos no 14 de novembro e olha só, por aqui um lixão. Tem sofá por aqui, tem armário, bastante roupa jogada, pedaços de madeira e a extensão aqui por toda a rua. Nessa área aqui o pessoal tem aproveitado para descartar esse material de forma incorreta, causando aí um crime ambiental, causando prejuízo para os moradores daqui também. Por aqui tem garrafa, também outros objetos que podem acumular água. A gente está num momento bem complicado aí por conta dos números de casos de dengue e aí o pessoal também não tem colaborado por aqui, tem jogado todos esses materiais. Lembrando que os volumosos, eles precisam ser entregues, precisam ser descartados corretamente, precisa agendar na Secretaria de Meio Ambiente para fazer esse descarte. Tem onde descartar corretamente, no ideal não é jogar nesses espaços, causar aí um prejuízo para os moradores, né, tendo em vista os números de dengue. Então o ideal é fazer esse descarte correto, ligar na Secretaria de Meio Ambiente, agendar e para os pequenos, né, volumosos, como as garrafas, latões. E também tem as caçambas que estão espalhadas pela cidade, né, também dá para jogar no lixo comum, também para não acumular. Essa situação é recorrente aqui no 14 de novembro e a gente conversou com moradores, com comerciantes aqui nessa região, que inclusive eles dizem que fazem essa limpeza aqui no lado, mas que o pessoal não respeita. Lixeiro passa em todas as ruas, né? Então por que que não vem o... por que que não coloca na cesta de lixo? Venho jogar na frente da casa da gente para ficar e sair lixedo aí. Eu acho que as pessoas não têm vergonha mesmo, não têm vergonha, porque eu mesmo tive a dengue faz 15 dias. Mas um limpa, 10 não limpa, né, não adianta nada. É isso, todo mundo tem que fazer a sua parte. É uma batalha e nós só vencemos juntos. Momentos de desespero...